Fala, Fredão! Fala, Jenska! Que maravilha! Mais um momento maravilhoso, um ano de hoje. Vamos trabalhar psicologia dos assuntos mais importantes dos principais vestibulares do Brasil, incluindo a EFM. No mesmo, vamos trabalhar diferenças entre a célula para o Cariondo e a Eucariondo. Segura aí, que é uma fata do mundo da Instagram. Pode usar dinheiro! E aí? Então, Fredão, Jéssica, presta atenção nisso aqui, porque é um assunto maravilhoso, rico em detalhes, e eu tenho certeza que hoje você vai sair com sua vida transformada. Ai, meu Deus, será! Lógico, confia em mim, segura firme na cadeira, que embora a fata seja grande, eu tenho certeza que vai sair firme. Beleza? Vamos trabalhar? Primeira coisa, vamos conversar um pouquinho sobre a célula procariondo. O termo pró, pró, quer dizer primeiro. Lembra lá, prófase, a primeira fase, né? Então, próton, tudo que começar com pró, esse prefixo, é primeiro. Então, essa estrutura celular apresenta apenas uma estrutura membranosa. Beleza? A principal característica da célula procariondo é justamente isso. Ela, ó, não possui carioteca. Viu, viu? Mas o que é carioteca? É a membrana nuclear. Como assim? Existe uma membrana que a gente vai encontrar aqui, ó. Que só o material genético, nesse caso, ela não tem. Isso quer dizer que o DNA da célula procariondo, ele se encontra, ó, livre no citopágio. Então, o DNA desse cara aqui encontra-se livre. Essa é a principal ou primeira característica que eu queria que você lembrasse. Então, o DNA, ele encontra-se, ó, livre no citopágio. Ah, viu? Então, calma aí. Isso é bom ou ruim? Vai depender da análise. Por que pode ser bom? Porque, dependendo do que eu queira sintetizar, eu acesso muito mais rápido. Eu acesso a informação muito mais rápido. E isso é uma característica da célula procariondo. Ela conseguir as sensações de informações, gerar, viver o DNA, converter isso em RNA e rapidamente sintetizar a proteína. É diferente da célula procariondo que faz o mesmo processo, só que ele é muito mais lento. Qual é a vantagem de ser mais lento? Evitar erros. Beleza? Óbvio que, em comparação com a outra, o processo pra gente também é rápido, só que em relação a esse cara aqui é muito mais lento. Beleza? Então, o DNA ali, ele permite esse mecanismo. Então, além disso aqui, esse DNA ali é circular. Tem uma diferença também em relação ao nosso DNA. A nossa DNA ali é filamentoso, é um filamento longo. Aqui, ó, ele é circular. Beleza? E uma outra característica em relação ao procariondo, é que aqui, olha como eu vou escrever. Tudo funciona. Como assim, meu amigo? Quer dizer que ela não vai ter o que a gente chama de DNA lixo. O que é o DNA lixo? É aquela sequência de DNA que não vai ter utilidade pra essa célula. Beleza? Aqui, tudo funciona. Fechado? Tranquilo? Agora, se a gente for analisar de fora pra dentro as estruturas que a gente pode encontrar aqui, uma delas é essa aqui, olha. O flagelo. Beleza? O flagelo, esse caminho aqui, é importantíssimo para a locomoção. Então, a primeira coisa sobre ele é que ele é longo e, normalmente, único. O que ele é longo? Por que ele é, meu amigo? Porque, como ele é muito longo, se tivesse vários flagelos deles, ao invés de ajudar ele a atrapalhar. Já pensou? O flagelo... O... 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 na superfície ou na estrutura da bactéria, beleza? Mas a função também é responsável pela locomoção. Ah, meu, então toda bactéria tem silo e tem flagelo? Não, embora tenha representado basicamente todas as estruturas que a gente pode encontrar aqui, não necessariamente todas as bactérias têm tudo isso, beleza? Outra estrutura aqui, ainda de fora para dentro, que a gente pode encontrar é essa verdinha aqui, ó. Chamada de cápsula. A cápsula é uma estrutura que pode ser encontrada nas bactérias e a função dela é proteção. É um revestimento mais externo, mas ele não é tão comum entre as bactérias, mas aquela que possui, apresenta uma maior resistência às estruturas externas, ou aos agentes externos. Agora, se a gente entrar mais um pouquinho, existe uma estrutura aqui chamada de parede celular. Eu quero chamar a sua atenção que a parede celular também está relacionada com a proteção. E ela é mais comum entre as bactérias. Então, quer dizer que as duas estruturas que eu apresentei agora têm relação com a proteção da bactéria. Só que essa nem todo mundo tem. Agora, essa aqui a maioria vai ter. Beleza? É isso? Tranquilo? E tem a função também de proteger. E qual é a composição dessa parede celular? Ela é formada por peptidoglicano. Beleza? Importantíssimo você saber disso, porque a gente tem basicamente três tipos de parede celular. A da bactéria, peptidoglicano. A da célula vegetal, que a gente vai falar já já, que é de celulose. E a do fungo, que é de quitina. Então, é importante saber esse nomezinho aqui. E aqui, a gente vai ver uma estrutura, essa é a laranja, que toda a organização celular possui. Que é a membrana plasmática. Beleza? Membrana plasmática. Então, todo mundo vai ter. Inclusive, a nossa aqui também. Beleza? Aqui dentro, no citoplasma, que é essa parte mais interna, A gente vai encontrar uma empolga nela muito importante, que é o ribossomo, que é responsável pela síntese de proteína. Perfeito? Então, essas são as principais estruturas que a gente encontra a nível de célula procarionte. Beleza? E a célula eucarionte? Qual tem? Eu, eu, eu tenho, beleza? Eu tenho a carioteca. Então, esse cara aqui, ele possui a carioteca. Viu, viu? Eu entendo que, evolutivamente falando, a bactéria foi a primeira organização celular e surgiu depois a eucarionte. Perfeito. Mas, por que eu necessitei, ao evoluir, envolver o material genético aqui com o núcleo? Por que eu precisei envolver o meu material genético aqui com o núcleo? Vamos pensar? Vamos pensar o porquê? Quando eu envolvo isso aqui, entendo que já é mais uma membrana que garante uma proteção a mais para esse material genético. Qual a importância de eu proteger? A ideia é justamente garantir a estabilidade do meu DNA. É por isso que a bactéria, ela tem uma taxa de mutação muito maior do que a célula eucarionte. Elas sofrem mutações muito mais rápido, com uma frequência muito maior do que as nossas células. Isso é bom. Por que? Já pensou se a gente mutasse continuamente? Ah, eu seria excelente. Já pensou, meu amor, eu queria azul. É, mas na outra célula eu poderia ser vermelho. Ah, eu ia ser um mutante. Tipo, eu vou entender a parada. Isso, mutantes são as mutações. Deu, eu tenho a parada. Tranquilo isso. Então, vamos continuar aqui com a célula e o carionte. Como eu falei, se a gente representasse aqui uma estrutura de célula vegetal, embora eu tenha representado algumas estruturas aqui de célula vegetal, não apresenta aqui a parede celular. Mas a parede celular, já falamos, ela é encontrada na célula vegetal e ela é de celulose. Beleza? Adota essa observação do postiche aí. Beleza? O que a gente tem que encontrar mais aqui? Obviamente, olha bem pra aqui, ó. Membrana plasmática, porque toda a organização celular apresenta membrana. Perfeito? Se a gente entrar um pouquinho, a gente vai ter uma região aqui, chamada de citoplasma. O citoplasma é um fluido interno onde as organelas citoplasmáticas e as inclusões citoplasmáticas se mantêm. É onde ocorrem reações, ela é reenquenhada, sai, pra manter as atividades da célula. Beleza? E aí, aqui dentro, a gente vai encontrar o que a gente chama de organelas citoplasmáticas, mas elas são como se fossem operários. É elas que fazem, cada uma com sua função específica, realizando as atividades para que caracterizem a célula. Como assim? É muito importante que você saiba o seguinte. A gente vai direcionar, mais ou menos aqui, um cara crachá para identificar as funções das organelas. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. A função característica de uma determinada célula está diretamente relacionada à organela mais abundante nela encontrada. Como assim, meu Bill? A gente vai observar que cada organela realiza uma função. Se a função característica da célula é uma determinada função, igual que eu me enrolei aqui agora, mas esse galinha vai caracterizar a organela mais abundante. Por exemplo, imagina que a célula tem uma atividade de síntese proteica intensa. Qual a organela realiza a síntese proteica? Então, se essa célula tem essa característica de sintetizar muita proteína, consequentemente, a gente vai ter uma grande quantidade de consombros, por exemplo. Beleza? Então, vamos trabalhar isso aqui. Quais são as organelas que a gente vai ter nesse caminho? Primeiro, a primeira que eu vou falar aqui, essa é o vacúolo. Beleza? O vacúolo é muito desenvolvido em células vegetais, por exemplo, que ele tem a função tanto de digerir a digestão da célula ocorrendo o vacúolo, mas também é de controle osmótico, assim como em protozoário. Beleza, galera? Tranquilo? Protozoário também realiza a síntese de digestão, desculpa, apresenta uma atividade de controle osmótico a nível de vacúolo. Tanto que ele faz um processo chamado de contração desse vacúolo, que é o que a gente chama de vacúolo contrato. O que esse vacúolo contrato, ou pulsado, ele enche de água, que é a função de controle osmótico, e ele contrai. Isso gera um jato de água no sentido contrário. Então, ele enche aqui, ó. Anupim, anupim, anupim. Ó, anupim. Ó, garoto, ficou pra entender a parada? Então, a ideia do vacúolo é essa, viu, filho? E a célula animal? Tem, tem. A célula animal também ocorre na digestão intracelular, mas não da mesma forma que a célula vegetal, beleza? Existe o que a gente chama de vacúolo digestivo, perfeito? Outra organela que a gente vai ter aqui, ó, é o retículo, retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, você deve lembrar, que ele pode ser indivíduo ou classificado de duas formas. Eu vi quais são as formas, vamos lá? A primeira é o retículo endoplasmático, o lixo. E o segundo é o rugoso, o granulado. Lixo é por quê? Porque ele não possui ribossomo. Já o rugoso, ele possui ribossomo. E você deve lembrar que a função do ribossomo é o quê? Muito bem. Síntese de proteína. Não é não? Então, é importantíssimo saber essa característica. Então, quer dizer que o rugoso, o ribossomo sintetiza proteína. Já o lixo não vai sintetizar proteína, vai sintetizar lipídio, colesterol ou esteroide. Beleza? Tranquilo? Outra estrutura que a gente vai falar aqui, é esse cara, chamado de peróxissomo, por exemplo. Esse peróxissomo, ele é produzido pelo retículo endoplasmático do ísolo. E a função dele é realizar desintoxicação celular. Cuidado com o seguinte. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Algumas questões podem atribuir esse processo de desintoxicação celular ao retículo endoplasmático do ísolo. Está errado? Não. A desintoxicação celular, de fato, começa a nível. Começa a nível de retículo endoplasmático. Qual é o problema? Se essa reação ocorre, essa desintoxicação aqui dentro, várias outras substâncias importantes para a gente estão sendo produzidas agora. Entendo que pode haver um comprometimento da produção de substâncias importantes para a nossa célula, devido à presença de substâncias tóxicas? Então, o que é que a reticulantálpática não pensa? Espera aí. Se ficar aqui, pode dar ruim. O que é que eu vou fazer? Tira daqui. Aí ele forma uma vesícula, forma um peróxissomo e o processo de desintoxicação se completa lá dentro. Perfeito? Adota esse viçucinho aí, tá bom? Aqui, ó. A gente vai ter agora o cloroplasto, que é encontrado em células vegetais, beleza? Responsável pela fotossíntese. Além disso, a gente vai ter aqui, ó, o complexo de Golgi ou o complexo de Golgiense, beleza? O complexo de Golgi tem diversas funções, dentre elas armazenar e secretar substâncias que vão funcionar fora da célula hormônios, por exemplo. Eles são produzidos no reticulantoplasmato e encaminhados para o complexo de Golgi. Lembre-se, por exemplo, o hormônio de natureza proteica, ele começa a sua produção de ribossomo, passa pelo reticulantoplasmato, por meio de uma vesícula de transporte. Ele vai para o complexo de Golgi e a vesícula de secreção joga para fora. Lembre-se, secreção, começa o ribossomo, depois do reticulantoplasmato, por meio de uma vesícula de transporte, sei que já está indo, está chegando a hora de ficar comigo. O quê? Secreção, a vesícula está chegando lá no complexo, complexo de Golgi, parece um laberinto, vesícula de secreção libera o membranito. Então, o complexo de Golgi, uma das funções é armazenar esse secretário. Além disso, ele também produz o... Lisossomo, o lisossomo, o lisossomo, que está relacionado com a digestão intracelular, perfeito? Uma outra maneira importante que a gente vai ter aqui, é justamente, olha, vou puxar daqui, olha. O sembril, que ele tem a função de formar sírios e flagelos, por exemplo. E também, outra orgânica importante, que esse alíquice é chamado de mitocôndria. A mitocôndria é responsável por quê? Por promover a respiração celular, a produção de energia, a oxidação de moléculas orgânicas para produzir a molécula de ATP. Beleza, galera? Tranquilo? E o que é que eu preciso saber dessas dúvidas? Que elas apresentam características específicas de uma computadora cada uma. Como assim? Aqui, não tem a biblioteca, não apresenta ordana membranosa, beleza? Isso? Pode apresentar um encontório, uma marcha, uma de cápsula, beleza? Além disso, aqui a gente tem o nosso núcleo, que ele é refestido por uma membrana, então vai aqui ó, núcleo. E olha a nossa cromaquina, nosso DNA, que é firmamentoso e aqui nesse caso representa ele condensado. Beleza, galera? Alguma dúvida nisso? Não. Fica naquele print. Fica naquele print maravilhoso. Vai, valeu, amigo. Isso, muito bem. Agora, eu quero te encostar e sair com a gente estudando. Valeu, galera? Tenho certeza que essa rota vai ser todo mais. E segura minha cadeira, porque tem muito mais psicologia para você. Tanto junto e até a próxima. Tudo que um sonho precisa para se tornar real é de alguém que acredite.